Oi gente, estamos de volta com um vídeo. Então, sobre aquele canal que eu tinha visto, um vídeo que eu acabei de postar lá no canal, não sei se ainda carregou, que é do canal, acho que é Angel Bud Flynn, que tem um montão daqueles vídeos lá de Pupstar, só que em montagem, em vez de ser nóis, cachorro de verdade, tipo, eu sou do Pupstar, sou Scrap, né? Então, eu achei mais um vídeo super legal, eu e a Tiny cantando, só que de montagem, igual aqueles, eu vou colocar também pra vocês verem. Tchau! 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 O que é isso? So better together Now we're sisters forever And I'll be there Wherever you are Wherever you are You know it's so much better Now we're side by side Now we're two stars Shining choices bright tonight Found a way back home Right where we belong Proven love times two Is always twice as strong So better together And I'll be there Wherever You are Gente, vocês viram que legal Não parece, gente, do filme mesmo Só que, assim, eu sei que eles pegaram o personagem da Disney Mas eu achei muito legal, assim Combinou, né, porque a música Então quem é fã de Popstar Eu vou fazer muitos vídeos de Popstar pra vocês Ok? Tchau, até o próximo vídeo